Bora pro Conexo do dia 24 de Fevereiro As palavras estão aí na tela, aparecendo para a gente Carrinho, cesta, caixa, corredor, cadeira Boneca Boneca, pelúcia Então vamos lá, pensando no brinquedo das crianças Boneca, bola, pelúcia Três brinquedos de criança Agora, fica aqui uma dúvida Pipa ou carrinho? Eu adorava soltar pipa, mas eu também gostava de carrinho E aí eu não sei Vamos na pipa Carrinho, eu também gostava muito de carrinho, mas foi a pipa Vamos lá pensar, vamos pro próximo Aí aqui eu tenho Vamos aqui na parte da gaveta Gaveta Baú Mala Tudo coisa, lugares, tipo assim Eu boto coisa na gaveta, boto coisa na mala Boto coisa num baú E boto coisas Numa caixa, né? Ou no cesto? Olha Mais uma dúvida Caixa ou no cesto? Cesto ou na caixa? Vamos pro cesto Vamos pro cesto Que feeling, mano Que que é isso, cara? Rapaz, que feeling E agora nós vamos para 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 Vamos pro sofá? Vamos embora pro sofá 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 já é uma coisa o quê? Tu senta Cadeira Tu senta Aí vem Pô, agora complicou Não tem mais outra coisa que você senta Então fica Eis a dúvida Vamos lá pensar aqui Sofá Cadeira É... Estante e mesa Cara Aí móveis Eu pensei aqui em sentar Então pensei no sofá e na cadeira Mas tinha relação com móveis Aí aqui vem Carrinho Isso aqui tá meio Aleatório, né? Carrinho Caixa Corredor Prateleira Supermercado Nossa Eu nunca pensei nisso Caraca Mas foi Valeu Se inscreve no canal Deixa o seu like Até o próximo vídeo